Saudações cristãs, seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje estaremos falando sobre, de uma maneira bem breve, mas sobre uma seita islâmica, uma seita que ficou conhecida ali pelo século XI como os assassinos, percebemos que esta seita foi muito famosa no seu período de existência, mas não durou muito, porque era odiada até pelos próprios muçulmanos, neste livro aqui, da editora Madras, você pode aprender um pouco mais sobre esta seita assassina islâmica, que segundo alguns, seria considerada aqueles precursores dos terroristas islâmicos, então nós temos aí este livro Assassinos, a história da seita secreta do Islã, que é um livro que apresenta um pouco desta história trágica entre os muçulmanos, bem, a horde dos assassinos, portanto então é uma seita que surge, foi fundada no século XI, eles tiveram cunhos também esotéricos e até consumo de drogas, bem, os assassinos já foram considerados como a dissidência da dissidência, ou seja, a dissidência da ortodoxia muçulmana, eles queriam impor um governo próprio, eliminando seus inimigos políticos, alguns relatam em seus livros históricos sobre os assassinos, de que o fundador desta seita islâmica seria Hazan Bin Sabah, o que esse personagem surge como aquele que foi o criador deste movimento, certo? E esta figura é de origem persa, era uma mistura de guerreiro, estrategista, político e místico religioso, Bin Sabah fazia parte de uma facção religiosa dentro do Islã chamado Ismaelismo, Então, eles eram mal vistos pela sua própria sociedade, eles eram poderosos e dominavam uma parte do Egito, além de uma fatia considerável do norte da África, e eles tiveram sua ascensão e a sua queda, provavelmente no ano de 1090, conforme alguns historiadores, depois de uma intriga e uma sucessão de califado no Cairo, ali no Egito, Bin Sabah caiu em desgraça, foi preso e trancafiado no alto de uma torre de um palácio, durante a noite, contudo diz uma lenda, que a cúpula desta torre, ela acabou por um sinal divino quebrando-se, e ele acabou escapando, dali em diante ninguém mais controlaria o seu destino, em Maziaf, ali na Síria, e também em Amaluf, em Amaluf, na Pérsia, construiu um principado, e ergueu fortalezas grandes, grandiosas, em regiões montanhosas, e nascia, então, assim, o Senhor da Montanha, como passou a ser chamado. Bem, Bin Sabah deu nome a este movimento, e trouxe novas doutrinas, mas não foi por esse nome que esse grupo ficou conhecido, ele ficou conhecido pelo nome de assassinos, porque, segundo reza a lenda, praticavam vários assassinatos, e também usavam haxix, uma droga. Bem, diversas lendas passaram a circular sobre eles, quando os cristãos retornavam à Europa, depois das cruzadas. Então, no século XIV, por exemplo, nós vemos na Itália, que o termo já assassino, era usado como sinônimo de matador profissional, vendo aí, então, esse nome assassinos, vem dessa seita. Tudo isso também é discutível, tá? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E o que acontece é que o fundador, né, Iazá Bin Sabá, passou seus últimos 30 anos em vida recruza, segundo algumas fontes, estudando ocultismo, astrologia, e outros tipos de ciências ocultas. Diz a lenda também que, certa vez, ele pegou o filho dele, mais velho, bebendo vinho, escondido, que era algo proibido no Islã, e, não pensou duas vezes, condenou a morte, como se não existisse nenhuma afinidade entre os dois. Bem, eles eram conhecidos, então, pela arte de matar. O certo é que esses fumadores de haxixe se distinguiram como assassinos políticos, eram meticulosos, na arte de matar e mestre nos disfarces. e também em ocultar armas, e eram mestres em invasão de domicílios. Havia uma hierarquia dentro deles, e permanece até um pouco obscura essa hierarquia, mas eles eram também extremamente disciplinados. Hoje, podemos dizer que eles buscavam a sobrevivência num mundo totalmente hostil a eles. Os assassinos foram odiados pela maior parte da população muçulmana, que via neles um bando de hereges. Mas as suas táticas eram admiradas pelos grandes estrategistas da época. Até hoje, as suas estratégias são admiradas por pessoas que entenderam o movimento. A seita durou até 1256, quando o general mongol, o Lagu-Chan, tomou a cidade de Alamud. Sobraram, então, somente as lendas, porque todos foram mortos desta seita. Então, se você quiser saber mais, está aqui esse livro interessante, para você conhecer um pouco mais essa seita chamada Assassinos. Alguns dizem que seriam os precursores do terrorismo islâmico. Bem, deixe seus comentários, seus likes, se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo, e até o próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe grandemente. Amém.